Fala galera, boa tarde, mais um dia de a gente tá limpando essa casa que eu mostrei pra vocês naquele dia Eu gravei esse vídeo de manhã, mas só que meu celular descarregou e só tô tendo como postar o vídeo agora Então bora lá cuidar né galera Aí ó galera, vocês tão vendo aí, a gente começa logo espanando aí essas janelas Pra gente tá depois, começa a limpar aí, ó, a gente tem essas cuscuzelinhas aí, começa a limpar E aí galera, vocês já viram dessas mesas que tem essas gavetas pra esconder os comer? Esqueça tudo meu filho, o povo é genial Aí depois a gente foi aí ó, só no sorvetinho, esqueça tudo Olha aí, a gente começou aí a limpar nessa... Eu aí pendi, pra gente pegar e começar a limpar aí Aí depois eu fui limpar o banheiro, enquanto a garra pegou e ficou lá E menina, e do nada, quando eu tava jogando água, essa rã pulou Já pensou se essa rã vem no toba da pessoa quando a pessoa tá cagando, né? Ave Maria, cê tá doido, quero nem pensar Mas aí continuando né minha galera, aí ó, vocês tão vendo como é que ficou bem limpinho Aí lá no final do vídeo galera, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou Aí vocês falem aí nos comentários o que é que vocês acharam disso Olha aí, lá tá gás, ó, experimentando mais um sorveto Olha aí como é que ficou Tudo bem branquinho, tudo só o luxo galera Então cuida pra cuidar, aí a gente foi pra casa E é isso aí, 40 r real garantido Vem te pavar aqui, não esqueça tudo, cuida E aí, 40 r real garantido, né? E aí, 40 r real garantido, né?